Música Salve galera, Douglas Paletinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer a invasão de vingança aqui Super, hiper, mega, sensacional hein galera Então vamos lá, já deixa o likezão aí Para fortalecer o início de vídeo tá E aqui a gente vai encontrar muitos itens raros E bora Galera, chegamos aqui no e-base Deixa eu trazer a moto aqui para cima logo Eu acho que aqui não vai ter nada, nem lembro Não tem nada não Eu trouxe só um AC4 e duas machadinhas Porém vai precisar de mais machadinhas Porém tem um baú ali que tem machadinhas de ferro Eu não vou precisar trazer da base né galera Beleza, vou misturar aqui e vai vir zumbi É, vai ter baú aqui atrás certo Vamos lá, se você tiver aquela sopa Que faz menos barulho na base tá Caraca, eu tenho que fazer essa sopa de peixe Né, ela faz menos barulho na base Deixa eu fazer a eliminação dos zumbis aqui Fazer o corte né Prontinho galera, já foi feita a eliminação Se liga Aqui o item secreto Capacete de futebol Tá galera, vamos colocar ele aqui já na moto Vou fazer um bug da morte Sem pau, vou fazer um bug da morte infinito aqui tá Porque os baús em si galera Eles tem bastante farm Pedra É, eu tô precisando dessas coisas tá Ah, deixa eu pegar machadinha Eu já tava esquecendo já de pegar as machadinhas tá E como é que eu vou abrir os baús Nesse terceiro baú aqui tá galera Já tava esquecendo já Ficando sem machadinha né Ó 38, tá vendo ó Então tá aqui o segredo e tal Tanto de machadinha que a gente tem aqui agora Ó, deixa eu colocar essas pra cá É, não vou nem usar essa machadinha de pedra aqui Pra fazer mais barulho né Essa aqui ela quebra o baú mais rápido É, eu vou quebrar todos os baús Cadê-la Ver tudo isso aí Tá, 45 vai vir mais zumbi Tá, olha aí a premiação Cadê-la, eita mais um capacete de futebol É, futebolistas Deixa eu trazer eles pra cá Vou fazer o corte aqui, tá galera E é isso aí galera Mais uma eliminação realizada com sucesso É, vamos colocar mais os itens aqui na moto Daqui a pouco a gente vai fazer aquele esqueminha da morte Né mano, deixa eu pegar essa alimentação aqui também Massa de serra Caraca, deixa eu colocar essa massa de serra ali galera Pacão novo, tá Vou colocar lá Eita, pega que essa base tá sensacional mano E aí, curtiu galera Agora ó, já tem os itens aí pra gente poder tá levando né Deixa eu quebrar mais baús aqui Só que eu vou fazer logo o bug da morte Que a gente minha vida não precisou Encher de atadura né, bilhete Tá, daqui a pouco a gente pega esses itens do baú 53, vamos quebrar esse aqui também Rodas do tanque a tv galera Olha isso daí mano, já era Rodas do tanque a tv Eu já consegui todas, tá É, vou fazer aqui Vou fazer o bug da morte, vou morrer uma vez Vai vir bastante zumbi agora Agora galera, vamos ver se tem mais um baú aqui pra gente poder pegar Deixa eu ver quanto de barulho tá É, vou fazer o bug da morte ali Tá, que aí enche minha vida Certo Eita, a gente já deixa os itens aí na moto né Galera, perfeito hein Sucesso demais Deixa eu colocar aqui Vamos fazer Minasso através dos espinhos Sobreviver os 5 dias Caraca, faz tempo que eu não morro aqui Mano, vamos lá Prontinho Agora a gente vai ali na garagem É, tá bom Olha o checkpoint né Coloca ele um pouquinho mais pra frente ali É, os bousos eles estão todos cheios Galera, eu vou jogar aqui Deixa eu colocar nesse Vou jogar tudo nesse bão aqui ó Depois eu organizo, tá Aí ó, tá Essa arma e tudo mais Agora a gente vai voltar lá E terminar essa Nesse vezinho Que é sucesso demais Né galera, coisa boa Vamos lá E a base ela permanece aqui No mesmo lugar Né galera É, pronto Eu vou fazer o bug da morte infinita Pra quem não sabe o bug da morte infinita Ele é secreto, tá É só entrar no grupo aí E pedir o link Que eu já explico um pouquinho mais sobre isso Vamos entrar lá na base Estamos de volta Estamos de volta Aqui nessa base Maravilhosa E é a sua oportunidade Galera De deixar o likezão do vídeo Aí você não deixou ainda Né cara Caraca Deixa o likezão aí É só sucesso Tá Vou deixar o tanque da morte Colocar Opa, agora posso Foda-se o tanque Você tem que ver né galera Você tem que evoluir Este moto Vai ser Beleza Vai vir mais zumbi Agora Vamos continuar quebrando Esses bouls aqui Tem mais Mais dois bouls aqui Será que vai dar Quebra-se Barulho Água Tá Esse aqui não devia ter aberto Não Esqueci Tá Mas é Vai dar pra gente abrir Todos os bouls mesmo Opa Deixa eu pegar esses kits aqui Caso a zumbizada Ficar nervosa Né mano Deixa eu travar eles aqui Galera Ó Tá Deixa eu usar o foco dela Vou fazer o corte Aqui dessa parte Tá Tantinho Tá galera Eu nem fiz o all trick No zumbis aqui Bati de frente Mesmo pra quebrar a roupa Tá Dá pra Deixa eu bater de frente Com esses aqui Pronto Foi a terminação Rapidão Agora vamos pegar Uma roupa Novinha Olha aí Uma roupa Novinha De suete Ainda por cima Né galera Que tem essa canterinha Aqui também Que ela é bonita E coloca no lugar Aqui agora Cenourinha Né galera Coisa boa Deixa o corte Deixa isso aqui Pra trás E vamos continuar Aqui Abrir esses bouls Né galera Sucesso demais Olha 83% A garota Tá Vou fazer o bug Da morte infinita Aqui galera Mesmo sendo farm Oxi Vamos que vamos Tá 91% Olha aí Galera Então Abrimos todos Os bouls da base Vamos aí Pegar os itens Puro Colocar esse Puro Ô carvalinhos Para lembrar Que toda a minha conta É do zero Né Então esses carvalinhos Aqui Vai ser muito útil Muito mesmo Tá Mais do que seria Em uma conta É Esses farms Tem lá no assentamento Farm infinito Né galera Então por hora Eu vou Deixar eles Aqui Essa machadinha Deixa pra trás Tá Facão Vamos juntar tudo Aqui agora Galera Eita Coloquei roupa Da suete Coloca essa aqui Nova Beleza Roupa da suete Né Essas aqui Peças Soltas Eu não vou levar Não Né galera É Coro Tá Isso aí Beleza Tá Ok Aqui o que que vamos ter Uma pilha Cinco pilhas Um circuito Tá De hora Por hora Só isso Né galera É Seis chaves inglesas Um galão de gasolina Borrachinha Entre outras coisas É interessante Porém eu não vou levar Agora não Se pá Eu levo No bug da morte Infinita Olha aí Como é que vai ser É Que essa Pó Bora É Deixa aí Vamos ver tudo Confirmation As pedras Eu vou levar Preciso farmar pedra Vou farmar nessa base Também Vou levar esses itens Tudo No bug da morte Infinita Vou fazer sim Tá É Os itens É Isso mesmo Farm Vou levar esses itens Tudo Tá Só esse pão aqui Então é isso Tá É Eu não sei se eu vou Postar Se eu posto no vídeo Os itens Tudo que eu levei Dessa base Tá Vou fazer o bug Da morte Infinita Aqui agora Pra quem não sabe É só entrar no grupo Peça O link no grupo Do WhatsApp Você pode estar me chamando No meu PV Também Tá Lá no grupo Do Discord Tá na parte De avisos Tá Você vai encontrar lá Lá no grupo Do Telegram Também Tá E no grupo Do Facebook Você pode Nossa Agora deu uma preguiça Caraca Olha Olha Que você tá Aquela Nossa É até um falavão Agora Caraca Da hora Tamo junto Deixa o likezão Aí você assistiu até aqui Grande abraço E Fui Tchau 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 O que é isso?